O Palmeiras pode perder por até três gols de diferença. O Ricardinho bateu com muita personalidade. Um a um. Rock, gol! Do Palmeiras! Que desabafou do Rock Júnior, uma bomba no canto esquerdo. Dois a um. Lá vai Fabio Luciano, bateu, gol! Gol do Corinthians! Tudo igual. Leva a esperança do Corinthians. Alex, gol! Do Palmeiras! Bateu no canto, foi o dia da mais pênalti, bem cobrado, bem cobrado. Três a dois. Não toma muita distância, não. Lá vai Edu, bateu, gol! Edu! Bateu bem demais. Três a três. A quarta cobrança para o time do Palmeiras. Partiu a fila, bateu, gol! Gol do Palmeiras! No canto direito do Diva! Partiu, índio, gol! Do Corinthians! Tudo igual, 4 a 4. Vai partir Júnior. Perde esquerda, gol! Júnior! Bateu no meio do gol, em cima do Diva! 5 palmeiras, 4 corinthians, Marcelinho, Marcelinho, Marcos, está ali a decisão, depois é um a um, atenção, atenção, Marcelinho, Marcos! Palmeiras, finalista da Libertadores! E aí? Aj agile!